Muito bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e nesta sexta-feira nós vamos entregar para Deus todos os nossos planos e projetos e descansar em Tuas promessas. Vamos consagrar este dia e tudo o que fizermos para a honra e glória do Senhor. Vamos deixar Deus fazer as nossas escolhas e nos guiar pelos Teus caminhos de vitória e de grandes realizações. O Senhor é o nosso Deus soberano e o nosso libertador. E Deus se agrada quando nós assumimos a atitude de entrega e confiamos no Teu poder para nos guiar. E o Senhor quer isso de nós, que sejamos humildes em reconhecer que é Ele que sabe de todas as coisas e assim entregarmos o controle total das nossas vidas para Ele poder agir em nós. A nossa confiança no Teu poder agrada a Deus. A nossa entrega total e completa dá ao Senhor a liberdade de nos levar para os melhores caminhos para assim realizar os Teus propósitos em nós. Então vamos entregar agora tudo o que temos ao Pai e confiar que Ele vai dar o melhor para nós. Então já deixe o Seu nome e o Seu pedido de oração para nós entregarmos todos eles para a Deus. E escreva também a nossa frase da vitória. Pai amado, eu me entrego completamente a Ti e confio em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para consagrar tudo o que fizermos nesse dia para a Tua honra e Tua glória. O nosso trabalho, nós consagramos a Ti e o fruto do nosso trabalho, nós também consagramos a Ti. consagramos também, Pai amado, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos e tudo o que temos. Todas as nossas escolhas, Senhor, os nossos sonhos, os nossos planos e projetos, nós consagramos em Teu altar, para que tudo seja para Tua honra e Tua glória. Tudo o que fazemos, meu Deus, é com a Tua permissão e de acordo com a Tua vontade. O Senhor é quem comanda as nossas vidas, Aquele que dirige os nossos passos e nos leva para os Teus pastos vertejantes e para as Suas águas tranquilas. O Senhor é quem nos dá força e nos ajuda a prosseguir na nossa caminhada. Quando as pedras no caminho começam a machucar os nossos pés, o Senhor envia o Teu bálsamo curador e traz o alívio para as nossas dores. E quando as nossas forças vão embora e não aguentamos mais andar, o Senhor nos levanta do chão, para que nenhum mal possa nos alcançar e assim seguimos adiante. E quando as coisas ficam difíceis e as lutas nos enfraquecem, o Senhor nos reveste com o Teu poder e nos faz vencer a batalha, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela vida que nos concede, pelo ar que respiramos, por estarmos bem e podemos levantar novamente e aproveitar este dia com todas as oportunidades que o Senhor nos oferece. Ou podemos abraçar a nossa família, dar um beijo nos nossos filhos e acompanhar a vida e o crescimento deles. Pela nossa casa, meu Deus, pela cama que nos deu o abrigo e o conforto da noite dormida. Pelo sol que nos traz toda manhã a sua luz radiante que aquece o nosso dia. Então obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor fez e que faz por nós. Somos gratos por Ti, Senhor, e Te pedimos perdão pelas inúmeras vezes que, por causa da correria, nos esquecemos de Te agradecer. Queremos Te pedir perdão pelos nossos erros e fraquezas e para aliviar a nossa culpa e o peso dos nossos pecados. Queremos, meu Deus, clamar pela Tua misericórdia em nossas vidas, pois não somos dignos de receber todas as Tuas dádivas, mas confiamos na generosidade da Tua graça e nos abençoar. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser merecedores de toda a Tua graça e misericórdia. Pai querido, a Tua palavra nos diz, em 1ª Crônicas, no capítulo 29, versículo 13. Agora, pois, ao Deus nosso, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te dar graças por tudo e louvar o Teu santo nome, para a Tua honra e Tua glória. Sabemos, Senhor, que não somos nada sem Ti e que sem a Tua misericórdia e Tua graça seremos consumidos pelos pecados que praticamos. Mas o Teu amor por nós nos convida a deixar toda a nossa culpa de lado e entregar os nossos sentimentos aos pés da Cruz do Calvário, para que Jesus nos lave e nos purifique com o Teu sangue, para recebermos todo o amor de Deus. Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, Deus nos ama e o Seu amor é incondicional. Pois Ele nos amou primeiro, quando nos deu o Teu Filho, Jesus, como prova do Seu amor por nós. Por isso, sempre Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Ajuda-nos, Pai querido, a seguir adiante, sem desanimar ou desistir. Enche-nos com o Teu poder e nos fortalece nas nossas fraquezas. Coloca a Tua destra sobre nós, para que possamos derrubar as muralhas e eliminar as armadilhas do mal. Livra-nos, Pai, dos espinhos e dos laços de morte. Afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Tira os inimigos que tentam sobre nós. E nos abençoa com o Teu Espírito Santo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Oloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te damos graças e Te louvamos para a Tua glória. Queremos, meu Deus, estar mais perto de Ti, ouvir mais da Tua palavra e aprender mais da Tua verdade. Clamamos a Ti, Pai querido, para que derrame as Tuas misericórdias sobre nós e nos abençoe com o Teu poder. Somos fracos, meu Deus, mas a Tua força nos fortalece. Então envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Abençoa a nossa casa, reestrutura a nossa família. Restaure os casamentos em crise, recupera os relacionamentos destruídos e traga a Tua harmonia e a Tua paz. Derrama a Tua fartura em nossa mesa, multiplica os nossos frutos e sacia a nossa sede de Ti. Abra todas as portas para quem precisa de emprego, prospera o nosso trabalho. E enche-nos com a Tua abundância e nos abençoa com a Tua luz. Traga a Tua vitória para a nossa vida, pois acreditamos no Teu poder que habita em nós. E em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que ene entre nós. Que neste dia o Senhor te guie, te guarde e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Amém.